Atenção 2226, Atenção 2226, Atenção 2226, Atenção 2226, Atenção 2226. Vamos para baixo que é muito interessante também, uma história de exploração, são as histórias, os caos que aconteceram nesses 36 anos de longo tempo de trabalho. Você lembra de alguma história de assombração, porque aqui na Amazônia muita gente conta essas histórias de assombração, dentro de acampamento, você lembra de alguma? Não, não, assim, não lembro, mas o que acontecia muito no acampamento da gente, era, era, era o quê? Ele chamava de biriba, era o auxiliar, sempre o auxiliar, não sei se ia acontecer algumas vezes, né, mas ele gritava, ai meu Deus, ai, aí dizia o que era o biriba, né, que tava pegando, que tava, olha, entendeu? É, 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 biriba, que tava fazendo mal pro cara, aí, aí tinha, tinha um, um searista dizendo, não, não é o biriba, né, É a biriba, eu vou chamar aqui, a biriba, que tava fazendo mal pro cara. Não, mas ele gritava porque, sim, assim, aí, é, é. Tava coxando, coxa, cai fora. É, então, era o grito, era o grito, era o grito alto. O café, coitado, era um, de direto, direto. Então, é, 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 assombração, não, mas os mistérios, era, é, era comum. Gritava? Não, gritava, viu, aqui, o café me deu, olha, recentemente, agora, no QT32, o café quase que mata a gente em susto. O biriba pegou ele? Pegou, pegou feio. Depois dizia que era onça que tava comendo ele, olha. É, 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 é que se questionou, é, 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 grita feio, grita. Ah, eu pego fora. Agora... Se pereira. É, uma... Legenda Adriana Zanotto